Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Rafael Renzel, jornalista e narrador esportivo. Estive infelizmente envolvido no acidente da chapa em novembro de 2016. E quero fazer um convite. No próximo dia 28 de julho, vou estar em Maringá no Global Business Experience, um grande evento para contar um pouquinho da minha história. Palavra de superação, vamos falar de superação, de vida, vamos falar de recomeço e de acreditar naquele que é o próximo dia o mais importante. Convidados em 28 de julho, Maringá Global Business Experience, eu estarei lá e convido você a também estar. Valeu!